E aí, tudo bem contigo? E aí, dá conta de resolver esta questão aqui de raciocínio lógico? 1 e 2 leva 5, 2 e 3 leva 3 e assim por diante. Qual é a tal da lógica aqui? Você pode pensar assim, você mata essa questão se você elevar aqui ao quadrado, eleva tudo ao quadrado, eleva tudo ao quadrado, eleva tudo ao quadrado, eleva tudo ao quadrado e bota o mais aqui no meio. Você resolve os problemas. 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4 é 5. 2 ao quadrado, quanto é 2 ao quadrado? Isso aqui dá 4. E 3 ao quadrado é 9, quanto que é 9 mais 4? 13. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9, 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que dá 16. Quanto que dá 9 mais 16? 25. Então, a gente mata a charada aqui, 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado é 25. 16 mais 25 só pode ser o 41. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Eu peço para você visitar lá na descrição do vídeo o nosso super curso, que tem ajudado muitas pessoas a sair do zero e chegar no 100%. Vai na descrição do vídeo e acompanha aí a nossa proposta. Jesus ama você. Deus ama você. Embora você esteja passando, às vezes, por problemas, dificuldades, creia que mesmo na dificuldade, no problema, Deus está atuando na sua vida para te ajudar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.